A gente abre essa edição, infelizmente, com a notícia de uma tragédia. Três pessoas da mesma família morreram em um grave acidente ontem à noite na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Arassatuba. Uma criança de oito anos continua internada em estado grave. A situação dos veículos envolvidos na batida dá uma dimensão do que aconteceu. Segundo a polícia, a secretária Maria Cristina Machado de Carvalho, de 41 anos, a filha Isadora Machado de Carvalho, de 17, e o avô Antônio Machado, de 69 anos, estava em um carro. A condutora teria sido atingida por um caminhão que fugiu do local. O veículo rodou na pista e atingiu uma caminhonete e outro caminhão. Mãe e filha morreram no local do acidente. O idoso chegou a ser socorrido com vida, mas morreu ao chegar na Santa Casa. A outra filha da secretária, de apenas oito anos, sobreviveu e continua internada em estado grave. Os motoristas dos outros veículos não ficaram feridos. A polícia civil abriu inquérito para investigar o acidente.